Bom dia a todos, desculpem pela voz, mas eu estou saindo de uma gripe tremenda, mas se o que não for conseguido falar, nós vamos tentar na mímica. Vamos falar sobre um assunto extremamente indigesto, que é atributos e burocracia. Eu sou advogado tributarista especializado em crimes contra a ordem tributária e, aliás, aprendiz de advogado, porque em matéria de direito tributário no Brasil, quem afirmar que entende de direito tributário, ou é gênio ou é mentiroso. Eu não conheço nenhum gênio. Nós vamos fazendo, na verdade, uma tentativa de compreender é o que fizeram com a legislação tributária brasileira. Esse vocábulo burocracia, ele vem do latim burros, que, na verdade, simbolizava a cor avermelhada. E, posteriormente, o animal, por ter a cor também avermelhada, passou a ser chamado de burro. Isso foi levado por francês para a França, que criaram os tais pirôs, os escritórios, que são onde nasceu essa burocracia. O Brasil, na verdade, está conseguindo promover essa burocracia para a junetocracia, porque o que a burocracia está fazendo com o país, e burocracia nada mais é do que criar poder para quem não tem poder. O Brasil é o único país do mundo que o título de eleitor é obrigatório e ele não serve para votar. Se vota com qualquer documento, menos com o título de eleitor. E tem até um tribunal para tomar conta do título de eleitor. Então, e aí por diante? Eu venho já há muito tempo tentando refletir, chamar atenção acerca da burocracia tributária do Brasil. E fiz, resolvi em 1991, dar início à coletânea de toda a legislação tributária do Brasil. Eu vou fazer um livro reunindo, consolidando toda a legislação tributária do Brasil. Gastei 23 anos, 3 infartos, mas finalmente terminei o livro em 2014, com 41 mil páginas, 2 metros por 1,40, pesando 7.530 quilos. E não consegui terminar totalmente a legislação dos 5.655 municípios brasileiros, porque, pasmem, mas ainda existem códigos tributários no Brasil escritos à mão, que não são divulgados, não são publicados. O secretário da Fazenda apenas redige a lei, a Câmara aprova e a lei é pendurada no hall da prefeitura. Então, me faltaram ainda cerca de 480 municípios, mas conseguir resumir isso, o Brasil publica 33 normas tributárias por dia, essa foi a média de 1988 até agora, nós estamos falando aí de cerca de 13.400 normas por ano, nesse período que nós estamos aqui, 4 ou 5 normas tributárias serão publicadas. O livrinho deu isso aí, ele tem 7.530 quilos, a letra é tamanho 18, não é letra tamanho 50, é texto mesmo. O livro não tem nada de intelectual, não tem trabalho intelectual, porque é apenas uma consolidação de normas, de leis, é um trabalho extremamente braçal, que eu cheguei a ter 35 pessoas envolvidas nesse projeto, trabalhando em 3 turnos, 24 horas por dia, porque não é fácil diagramar isso, não é fácil, o Brasil não tem impressora, e eu como não sou empreendedor, sou advogado, eu fiz o livro e fui imprimir o livro, aí não tinha impressora no Brasil nesse formato, a maior impressora brasileira tem 96 centímetros de boca, que é do jornal Folha de São Paulo, eu peguei um mecânico mais doido do que eu, fomos para a China, construímos uma impressora, trouxe essa impressora, todos os problemas que vocês podem imaginar, a impressora foi presa no porto, teve um problema do imposto, porque se comprou a tributação para entrar com essa impressora no Brasil, mesmo não tendo um similar nacional, enfim, é divertido, né, a tentativa de chamar a atenção das autoridades brasileiras, de toda a sociedade, né, que nós temos que desburocratizar, né, nós vamos ver os custos dessa burocracia, e a burocracia, ela é impressionante, quando Cristo fala ninguém vai ao Pai senão através de mim, olha a burocracia que ele criou, porque se Deus é onisciente, onipresente, para que eu preciso um intermediário para ir lá, né, já criou um intermediário para eu ter um problema burocrático, né, e isso é assim em todos os segmentos da sociedade, mais precisamente dos impostos, até porque é através dos impostos, segundo um grande pensador americano, cobrar imposto é a arte de depenar o ganso, arrancando o maior número de penas possível, fazendo-o gritar o menos possível, e aí é isso que todos os estados, principalmente o estado brasileiro, vem fazendo como contribuinte ao longo dos anos. Cada empresa brasileira hoje preenche cerca de 2.200 campos de formulários, anualmente. Isso é estarrecedor, isso coloca o Brasil na dianteira em todos os 184 países analisados recentemente pelo Banco Mundial acerca de burocracia tributária. É uma coisa simplesmente impressionante. e eu fui contador há muito tempo, há cerca de 25 anos nós preenchíamos um terço desse volume de campos de formulário e não tínhamos computador. Hoje, na era da informática, as empresas brasileiras estão submetidas a esse caos. isso leva a uma situação nós temos hoje 100 milhões de processos judiciais pendentes de julgamento. Isso significa 35% desses 100 milhões são processos tributários. Então, nós temos 100 milhões de processos pendentes de julgamento e a maioria desses 100 milhões de processos onde eles não andam, não desemperam em virtude desse cipoal de legislação e nós sabemos toda legislação tributária ela é extremamente direcionada. Quem é da área do direito sabe disso. Todas as leis tributárias são extremamente direcionadas. Ela tem endereço próprio. falta ao redator da lei colocar lá artigo 5º o grupo tal está isento de imposto de regras. Nós não vamos a qualquer hora não vamos chegar nesse ponto. Então, isso, esse cipoal de burocracia levou o Brasil hoje a ter 100 milhões de processos pendentes. Podemos contratar 10 mil juízes, 50 mil, 100 mil que nós não vamos resolver esse problema com esse estoque de processo. Essa burocracia, estudos recentes demonstram que essa burocracia ocasiona 70 bilhões de reais só em corrupção, só em virtude desta burocracia. Porque a partir do momento que eu outorgo o poder para que uma pessoa que carimba um papel tenha o poder de controle sobre a vida do cidadão, a partir do momento em que quem produz necessita de autorização de quem nada produz, os tempos são muito irreais. O tempo de quem produz é muito diferente do que o tempo de quem nada produz. E aí nós entregamos a quem tem o poder de carimbar o papel, quem milita na área do direito nem sabe disso. A gente vai soltar o réu. É tão difícil depois que o habeas corpus é concedido que vocês vão ter noção do que que um advogado passa em 10 órgãos que precisa carimbar o maldito papel que o réu não tem outro mandado de prisão contra ele. Mas aí você precisa de um sujeito para bater um carimbo no maldito papel numa sexta-feira 28 de dezembro porque senão o rapaz só vai embora para casa dia 5 de janeiro. E ele não vai bater o carimbo. Esse aqui é o problema. E sem esse maldito carimbo o sujeito não vai embora para casa. então é impressionante o tanto que essa burocracia ocasiona esse alto nível de corrupção. Também essa burocracia ocasiona que somente 12% das autuações da Receita Federal são finalmente aproveitadas. De cada 100 autos de infração que são lavrados pelo Fisco 88 são anulados pelos contribuintes. Não que o fiscal seja incompetente que a Receita Federal seja incompetente. A questão não está aí. a questão está em que o emaranhado de normas é tão grande que nem mesmo o Fisco consegue entender o que ele está cobrando de tributos. E por incrível que pareça para ser fiscal de tributos no Brasil basta ser graduado. Não há necessidade de que ele tenha uma formação técnica em economia em contabilidade em direito em administração ou equivalentes. Isso é uma outra coisa absurda. É muito comum nós vermos um profissional de outra área desqualificando uma contabilidade de uma empresa. Então são fatos que somados levam a ocasionar 88% de anulação das autuações. A ideia do Imposto Único no Brasil já teve uma experiência com o Imposto Único que funcionou de 1732 a 1750 foi muito bem aceita pela sociedade de então no momento crucial da extração de ouro em Minas Gerais em 1750 volta a fundição do Quinto que tem a a revolta de Vila Rica com a morte de Felipe dos Santos que durou até o período da Inconfidência que começou a cobrança da derrama que inicia o movimento da Inconfidência Mineira. Então os impostos sempre em toda a história do Brasil e do mundo sempre ocasionaram eu fiz um estudo há uns 10 anos e cheguei até a escrever uma obra sobre isso indagando qual que é a razão da condenação de Cristo razão jurídica e cheguei à conclusão de que Cristo foi condenado por sonegação de impostos. Uma CND uma certidão negativa de tributos no Brasil é outro parto também. Estudos revelam que quase 93% das empresas brasileiras já perderam ou tiveram retardados grandes vários negócios em virtude dessa tal certidão negativa. E hoje é impressionante uma empresa que recolhe 10 milhões de tributos anuais é se ela deixar de pagar um centavo isso é muito normal na autenticação no banco inverte uma autenticação é 17 autentica 71 é 71 autentica 17 centavos isso emperra na vida de uma empresa isso para a vida da empresa é uma coisa assim eu sempre digo que o empreendedor brasileiro o empresário brasileiro ele é um marte porque hoje o que nós estamos tendo de ataque estatal você pendura uma placa no seu negócio amanhã tem 10 fiscais na porta é evidente que nós temos que privar pela legalidade isso é lógico nós estamos no estado de direito no entanto esse volume de burocracia que depositaram sobre o empresário sobre o contribuinte em geral eu a meu ver vai tirar a médio e a longo prazo vai desencorajar os jovens vocês seus filhos a serem empreendedores a serem empresários porque o estado brasileiro está abandonando o empreendedor está abandonando o empresário eu que estou lá na porta como advogado militante à frente de várias empresas há muitos anos eu vejo e sinto o tanto que o empresário o empreendedor está abandonado o estado brasileiro está o tratando como inimigo como adversário como bandido a verdade é esta então nós temos que tentar mudar essa mentalidade veja bem esse absurdo um terço o fisco ao 2 faz 100 autos de infração desses 100 dessas 100 bandas apenas 20 são aproveitadas das 20 que são aproveitadas que vão para a justiça para serem cobradas um terço são extintas por prescrição por que que são extintas porque é tanta norma processual é tanta regra é tanta lei que as procuradorias não conseguem cumprir os prazos então um volume enorme de processos são extintos simplesmente por decadência ou por prescrição então o que a burocracia traz de negativo para a sociedade ela também traz leva de negativo para o estado foi feito um estudo do tempo gasto esse estudo é do órgão do Banco Mundial quantas horas de trabalho uma empresa gasta por ano só para discutir problema tributário não é o custo financeiro para pagar o imposto é reunião com o contador reunião com o advogado é tempo para juntar documento tempo para atender fiscal e assim sucessivamente então esse é o tempo dos 15 países mais burocráticos do mundo dos mais burocráticos do mundo o Brasil gasta 2.600 horas anuais é o segundo pior é a Bolívia com 1.100 horas né então e nessa escala dos 15 nós temos lá o Congo camarões com 500 e poucas horas é uma legislação extremamente simples né os países africanos ao contrário nós vamos ver mais à frente aqui né os 10 menores pibes do mundo né o comportamento deles pra gente ver que não é uma questão econômica é uma questão cultural mesmo né de burocratizar né de esse apadrinhamento do Estado né na carta de Pelo Vaz de Caminha contando sobre o descobrimento do Brasil ele leva a carta ao rei linda carta bonita mas nas duas últimas linhas ele roga a nossa majestade e deu emprego ao meu gelo dois meses depois o gelo estava no Rio de Janeiro esse esse é os 10 países menos burocráticos do mundo onde uma empresa gasta menos de 100 horas por ano pra administrar a carga tributária né e veja que dentre esses 10 menos burocráticos do mundo né encontram-se países países que não tem destaque no cenário econômico mundial aqui nos 10 países mais pobres do mundo é o Brasil comparando com os 10 pibes mais pobres do mundo nós estamos na Etiópia gasta-se 190 200 horas por ano né na Serra Leoa Moçambique Guiné né nós estamos 20 25 vezes pior do que os 10 pibes mais pobres do mundo aí comparando com os com os 10 mais ricos também é um disparate muito grande é um absurdo quando todos os países do mundo estão na tentativa de minimizar a questão da burocracia tributária porque o problema do empresário brasileiro não é mais pagar o tributo tributo tem que ter mas sabemos que tem que ter é evidente senão o estado não funciona o problema que aflige o empresário é a burocracia porque essa burocracia traz um custo indireto da incerteza jurídica né o cidadão trabalha 4, 5 décadas um dia acorda e descobre que o que der de tributo o patrimônio dele não paga né porque as ações demoram a ser julgadas o entendimento muda direito tributário no Brasil é o machismo danado todo mundo é especializado em direito tributário então virou uma encrenca e isso aí comparando dentro da América né também nós somos líderes isolados em todos os países pega Nicaragua por exemplo Colômbia tem uma legislação tributária extremamente simples e fácil de entender né o código o regulamento do imposto de renda do Uruguai é de 1948 né o regulamento do imposto de renda brasileiro vai mudar 4 vezes hoje com certeza absoluta e mais 5 amanhã e mais uma meia luz de segunda-feira o Brasil gasta 1,3% do PIB isso é do PIB hein pra arrecadar os tributos Estados Unidos 0,4 Japão 0,3 Noruega 0,1% né então isso é custo de receita federal de procuradoria de justiça de recurso disso daquilo de tribunal daqui e da colar então esse esse volume de custo de arrecadação tributária no Brasil já foi proposto inúmeras vezes é que a ideia que o ativento do imposto único eliminaria a possibilidade de sonegação e levaria a zero esse custo de arrecadação é mas o estado brasileiro tem resistido essa ideia do imposto único hoje nós temos 109 tributos nos níveis generais estaduais e municipais temos 109 espécies tributárias entre taxas impostos e contribuições então é impossível realmente administrar isso e às vezes o custo para arrecadar custa mais do que a arrecadação tributária porque aí se cria praticamente um ministério para arrecadar esse tributo essas 2.600 horas anuais que cada empresa gasta cada empresa brasileira gasta para pagar esses tributos custa 43 bilhões ao ano para as empresas é só o custo burocrático se nós minimizássemos essa burocracia as empresas brasileiras não teriam esse custo o Brasil hoje é o 79º país mais honesto do mundo nós estamos na posição 79 estudos dizem que se nós fôssemos para o nível da Inglaterra por exemplo que é o décimo não precisaríamos ir para o primeiro lugar vamos para o décimo só a gente economizaria 12 bilhões de reais por ano só com essa mudança do status da honestidade e esses dados também são muito interessantes o Brasil tem hoje um estoque de créditos tributários de um trilhão ou seja toda a sociedade deve para a União um trilhão de reais desse um trilhão de reais apenas um dois três por cento são recebidos por que isso acontece nos últimos anos de dois mil para cá o Brasil teve quatro grandes projetos de parcelamentos tributários os chamados refis já tivemos o refis em dois mil o PAES em dois mil e três o PAEX em dois mil e seis o refis da crise e agora finalmente o refis da Copa todos esses projetos de parcelamento não conseguiu arrecadar mais do que três por cento dois por cento desse estoque de dívida tributária e por que que isso ocorre isso ocorre porque não há o interesse em receber essa conta porque se essa conta for recebida eu acabo simplesmente com o privilégio de quem toma conta da conta de quem a burocracia otorgou a ele o poder de administrar essa conta então por isso que a União não se interessa em receber porque hoje nós temos tecnicamente comprovado que é possível receber quarenta a cinquenta por cento desse estoque de dívida tributária mas o PAES insiste em fazer quem milita no ramo e sabe disso fazer o parcelamento tributário no Brasil quase que você tem que ser tontor em parcelamento porque é tão complicado a legislação ela é tão complicada porque ela é redigida o redator da lei não é técnico ele é político então nós temos esse grande problema com as leis tributárias no Brasil quem retige o anteprojeto de lei é político ele não é técnico ele não é cientista então não tem como fazermos uma legislação simples inteligível veja aí esse hoje esse estoque é de um trilhão de reais ele vem crescendo assustadoramente acima do crescimento do PIB isto é isto demonstra a ineficácia do cobrador a união não é uma boa cobradora de impostos ela não consegue cobrar os impostos por vários por por várias razões dentre elas né o enorme volume de burocracia o Brasil tem hoje 5.600 e poucos municípios cada município tem um código tributário cada município tem uma lei específica se algum de vocês me perguntar hoje eu tenho uma empresa em Nova Lima uma filial em Belo Horizonte presto serviço em Betim onde eu pago o ISS eu não sei porque as três prefeituras cobram tem três leis mandando pagar nos três lugares então o certo é pagar três vezes para não ter problema e isso é o que as empresas estão passando dessas empresas que tem atividades em vários municípios é um caos transportadora o caminhão sai daqui para Santa Catarina e passa em 78 lugares né então eu tenho 78 instalações para cumprir fora que eu vou passar em quatro estados eu preciso de cumprir a legislação estadual de quatro estados por isso que esse caos aí de caminhão preso mercadoria presa enfim então que 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 nós chegamos a conclusão que seria viável hoje do ponto de vista constitucional técnico etc primeiro um código só tributário municipal porque o que que acontece cada município o imposto vem escondido cada município o conceito de feriado é de um jeito cada município o conceito de juros é de um jeito é impressionante quando a gente pega os códigos tributários aí de 200 300 municípios para analisar cada um grava o jeito de corrigir o tributo de uma maneira um é selic o outro é TR mais a raiz quadrada de não sei o que o outro é a variação do IGPM mais 30% do IPCA tudo pra falar a mesma coisa tudo pra falar que o tributo corrige a 12% ao ano tudo certo as fórmulas lindas tem um município de Tocantins que eu peguei a legislação eu tive que chamar um matemático pra me ajudar a descobrir a forma porque o sujeito rumou uma forma tão complicada pra falar que a correção do imposto era 1% ao mês e eu realmente não consegui entender então um só código tributário estadual reuniria a legislação dos 27 estados isso daria uma redução de 87% na burocracia criação de uma estrutura judiciária especializada em impostos os juízes não são especializados em impostos é um juiz principalmente fora das capitais ele julga mordida de cachorro mudança do lugar da cerca atalho de um córrego imposto divórcio homicídio latrocínio então ele não tem como entender de tributo como é que entende de 33 normas por dia um juiz que julga de tudo não tem como humanamente impossível a instituição de parcelamentos simplificados elaboração de leis claras objetivas e precisas proximidade do fisco com contribuinte e o fisco brasileiro ele não pensa que é deus ele tem certeza absoluta e ele está num patamar muito distante do cidadão ele não fala com o cidadão ele só fala com o cidadão no momento que vai voltar e aqui em vidas gerais que a gente brinca nós advogados tributaristas sempre falamos que o fisco mineiro soma até a data na base de cálculo do imposto porque ele vê a data lá 24 de abril de 2015 ele soma isso para a conta do imposto e isso é histórico isso é cultural nosso lá por volta de 1787 788 essa palavra lançamento tributário que hoje o que é lançamento tributário é estruturar o imposto é registrar o imposto fisco vem e lança registra o imposto é isso vem do latim ânsia que o fiscal ia com um lançador levando a espada se o sujeito não pagasse o imposto ele era lançado havia o lançamento na hora a morte mesmo e isso foi muito usado aqui em minas gerais ouro preto mariana diamantina são joão tiradentes em que o fiscal ia fazer a cobrança do tributo e levava o sujeito já com a lança para fazer o lançamento do cabelo a exigência de técnicos específicos com formação específica para serem fiscais isso é outro pleito já antigo de todos os contribuintes de contadores de economistas para fazer com que o fisco tenha capacidade técnica científica de analisar realmente a escrituração contábil de um contribuinte bom eu escolhi esse tema porque acho que se nós não desburocratizarmos o Brasil a burocracia vai acabar com esse país nós a cada dia nós estamos vendo no âmbito de todos os direitos esses dias eu participei de uma questão em Fortaleza fui duplicar uma rodovia chegando em Fortaleza e o trator passou esbarrou no que chamaram de um fóssil pré-histórico parou a rodovia pronto parou chamou sei lá quem o Ibama os técnicos de plantões vieram isso é um dinossauro então parou a rodovia e deu de novo isso foi em abril do ano passado e novembro chegaram à conclusão que era a cabeça com o jeque a rodovia ficou sete meses parada porque aí não pode mexer em mais nada não pode esbarrar em mais nada centena de trabalhador parado mas que um esquema louco de uma construtora parado porque confundiu o jeque com o dinossauro então esse 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 emperramento burocrático e fiz antes de tudo mandado de segurança cautelar e o juiz ficou comido não tem dinossauro muito permitido tem dinossauro porque tem não tem mais se tem mais outro trator passar vai destruir o esqueleto do dinossauro então parou sete meses parado aí saiu algum laudo conclusivo era um jeque que morreu e por incrível que pareça o jeque morreu uns 20 anos atrás falava que era 20 milhões ainda tem mais problema então assim esse grave burocrático realmente vai molir o país bom estou à disposição para algum questionamento primeiro obrigado pela palestra está aqui para a frente funcionando beleza eu queria saber o seguinte tendo em vista que a prática comum do cidadão brasileiro é ser obreiro tentar seguir as legislações e tentar se manter na legalidade para evitar problemas etc porém com o tamanho da burocracia e ela crescendo cada vez mais isso tem se tornado cada vez mais difícil dele se manter na legalidade e tem surgido uma espécie de desprezo pela legalidade não se oculta a sua negação por exemplo eu queria saber como você vê essa questão na essa questão aqui no Brasil mesmo sobre se esse desprezo pela legalidade tem algum benefício ou ele é mais maléfico ou é algo que deve ser meio dosado como você vê isso bom na prática o contribuinte não se defende ele se vinga porque até porque não tem como ele se defender diante de um estado de coisas dessas mas a legalidade ainda é o melhor caminho eu acho que no âmbito tributário o custo da ilegalidade é astronômico cada um real só negado custa dois porque nós temos duzentos por cento de multas mais juros mais multa disso então cada um real só negado custa dois reais além do crime tributário que vai dar realmente restrição de liberdade prisão mesmo então eu sei que está realmente acontecendo um culto a essa ilegalidade isso é visível mas ainda acho que nós temos que reverter isso e pensar no inverso nós temos que cobrar mais porque nós somos muito omissos nós não vamos nem em reunião do condomínio e depois da manhã vem a conta nós começamos a reclamar da conta do condomínio e aí eu também me incluo nisso porque nós somos muito omisso o brasileiro é muito omisso agora recentemente é que a coisa está ganhando um outro caminho se diz que outro dia eu estava vendo um artigo parece que não sei se é um jornal inglês ou italiano que essa operação Lava Jato vai mudar o perfil do Brasil e eu acho que se nós pegarmos embalo nela aí sim nós vamos trilhar para uma legalidade primeiro parabéns eu tinha parece extremamente concisa e muito objetivo eu trabalhando na parte corporativa eu vejo isso muito no meu dia a dia e me interessou muito as alternativas eu queria saber se você tem informação de alguma delas alguma previsão de alguma ideia que já está colando na câmera ou em algum lugar veja bem o senado federal constituiu uma comissão da qual eu sou coordenador nós estamos há dois anos já estudando essas alternativas e tem um grupo de deputados muito empenhado nisso tem um grupo de senadores muito empenhados nisso é um grupo pequeno mas um grupo forte dentro do Congresso aí vem a questão política disso porque em Brasília tudo que acontece tem que esperar o Jornal Nacional primeiro e as revistas vejam isto é do final de semana se não tem problema nenhum aí os projetos começam prosseguir na semana que vem então cada cada vento que dá pelo país as comissões param eu já tenho ido a Brasília quatro vezes perdi as quatro últimas idas que não teve quórum pra reunião mas está caminhando eu acho que a curto prazo não teremos solução porque desburocratizar vai contra todos os dogmas do Estado daqueles que não tem poder mas estão investidos desse psíquico do poder mas eu acho que nós vamos chegar lá isso meu nome é Lucas minha pergunta é um pouco voltada à questão que você falou da ineficiência do Estado em recolher esses tributos e os autos de corrupção primeiro que eu não gosto de usar o conteúdo contribuinte eu acho que não tem que me dar empírio porque eu falo saqueado porque a minha pergunta é bem específica assim quando o Estado era ineficiente para recolher impostos isso por ele ser corrupto ou então pegou a receita da democracia isso por um lado não é bom porque o dinheiro está ficando no bolso de quem vai ser vítima do saco se o dinheiro está retido no bolso do empreendedor e ele por exemplo suborna o profissional da receita então ele deixa de cumprir a lei talvez o custo ou o benefício dele seja melhor que subornar o rapaz da receita do que pagar o imposto do gasto vai ser muito maior talvez esse dinheiro ficando retido com ele ele tem dinheiro destinando quem vai fazer o próprio recurso não é menor que o país não é um lado de uma corrupção boa veja bem quando quando vamos calcular por exemplo o que está na mídia agora que é o caso Petrobras vou largar Petrobras vamos para o CARF que é um conselho de contribuintes da receita federal que é onde são julgados os recursos pelas autuações roubaram 20 bilhões dá 5 Petrobras que depois vai vir o BNDES e vai dar 30 cartas vamos calcular o efeito que tem isso por esse dinheiro não tem entrado no cofre do Estado esse que é o problema porque do ponto de vista da economia daquela empresa se eu deixar de pagar um milhão de impostos eu vou empreender eu vou investir isso um milhão vou dobrar minha produção vou contratar mais funcionários etc mas se o efeito disso pelo dinheiro não tem entrado no caixa do Estado ele é catastrófico porque aí o dano é coletivo esse que é o problema na saúde na segurança na educação então o que nós temos eu acho que a alternativa que nós temos é de cobrar o Estado eficiente eu acho que a ideia de insubordinação fiscal isso já foi tentado várias vezes nenhum só um lugar funcionou foi na independência americana porque a independência americana foi em subordinação tributária que a Inglaterra tributou o chá os navios estavam parados para descarregar o chá no porto e eles mudaram o tributo à noite eles reuniram foram lá no mar incendiaram os navios e seguidos e aí declararam a independência americana foi o único lugar que a gente tem conhecimento que a insubordinação tributária funcionou que no Brasil por exemplo já se tentou tentaram várias insubordinações tributárias mas nenhuma foi realmente eficaz então eu penso que antes da insubordinação vários cientistas acham que o caminho é a insubordinação tributária para combater esse apetite fiscalista exagerado e exacerbado do Estado precisa de uma insubordinação tributária eu acho que antes da insubordinação tributária nós temos que talvez fazer a insubordinação política antes de dessa insubordinação tributária mais alguma pergunta pessoal? não? muito obrigado uma salva de palmas obrigada Obrigada.